Gente, eu tô aqui trabalhando e, na verdade, tô no deslocamento. E acabei de ler dessa tragédia que aconteceu em Janaúba. E eu não consigo imaginar a dor dessas mães, a dor dessa cidade, a dor da gente. E eu fico me perguntando por que a gente tá chegando nesse nível de crueldade, de falta de alegria de estar vivo, de fazer tanto mal ao outro, pelo amor de Deus. Que loucura é essa? E eu queria deixar aqui, assim, se é que é possível mandar alguma mensagem pra essas mães, pelas pessoas da cidade de Janaúba. O meu, o meu lamento, assim, a minha tristeza. Eu me junto à dor dessa cidade, dessas mães, dessa creche, dessas professoras, enfim. Que loucura, que loucura é essa, minha gente, pelo amor de Deus. Que loucura é essa?